Após cinco dias de bagunça, sem parar, os foliões ainda tiveram disposição para brincar. Esse aí nem trocou de roupa, saiu do escritório, misturou elegância com fantasia e caiu na farra. Tecnologia, cabeça de escritório, né? Estou aqui presente, marcando presente, mas eu, bairro nobre, estamos juntos. O carnaval aranhense estava tão bom, mas tão bom, que veio gente lá do Irã aproveitar. Primeiro tenho que falar muito obrigado, Brasil, por tudo, felicidade daqui. Brasil é maravilha, São Luís é maravilha, gente boa, gostei, adorei, aproveitei, curti bastante, maravilha de lugares. Muito obrigado, adoro o Brasil. O venezuelano, para não ficar com inveja do amigo, também veio parar na capital São Luís e não quer mais ir embora. O Brasil é muito gostoso, a gente é mágica, estou viajando em bike por todo o Brasil, e para mim, eu sou venezuelano e isso é maravilhoso. Mais de 30 atrações levaram alegria pelas ruas do berço da cultura. A diversidade na programação foi um grande diferencial. E olha só, em cada esquina tem o palco com uma banda ou com um bloco, levando alegria aos amantes da festa de Rei Momo, mas infelizmente chegou ao fim, agora é guardar as boas lembranças e esperar pelo carnaval do próximo ano. Saudade é o que vai restar. Agora é encarar a rotina de novo e que comece 2016 de verdade. Vou deixar muita saudade, porque amanhã já começa o batente de novo, vai ficar só a lembrança no coração dos momentos agradáveis aqui, na cidade de São Luís.